Que combo D é aonde? Oxi, combo D Vamos lá encontrar a Kyrie, o nome da missão é para você, para você meu caro viewer É para você, vamos resgatar a Crush para eu poder melhorar esse braço que está inchado Só que dá para não perder o martelo, que martelo mano, tá doido? Olha que bela torre plana Olha lá mano, bizarro que eu me encontro a Breton Caramba! Chegou o cara de Cache Quero ver se é bravo mesmo Que porra! 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 Voadora! Voadora! É filho, o cara tomou o golpe de Zangief, ele acha que vai continuar? Oh mano, Mega Atomic Buster é infalível! Zangief, vou jogar Zura Raph aqui Esse ele tem pra PC também, não sei se é exclusivo Eu já vi o jogo, acho uma doideira, eu jogaria Parece que é pra quebrar o controle também se eu joguei A gente pode quebrar o controle Mas o que é essa bolinha vermelha aqui no meu computador? Eu não acredito nisso Eu adoro jogar Harkin Slash Pra descontar a raiva, só sai batendo tudo Se tivesse mexendo Que beleza, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Ainda bem que o pai tem que pular o duplo aqui Já foi Vai chorar com o L敵 Ainda bem que o OP Acho que não tá louco Eu já vi-ho aqui Pular de você Perder a raiva No guarda Eu já vi-ho aqui Mega Atomic Buster! Boadeira! O que é que eu faço aqui produção? Análises? Chave de Cronos! Ih rapaz, ficou bom God Forn. Possui um poder mágico denso, permite manipular o espaço e o tempo. Chave de Cronos Lizer. Só bater esse negócio aqui. Pra o... Zawardo! Elevador clássico, Devil May Cry. Elevador clássico! Esse aqui não é pra mim. Vou subir o elevador pra pegar o negócio que tá apitando ali. Tem. Fecha! O que é que vai criar? Elevador clássico應該. V üz麻. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ta acabando a provocação, pô. Zawardo. Zawardo. Pô, aí falta dedo pra mim, mano. SS, SS. Tive que tirar a mão do movimento aqui pra soltar a faca. Hum, eu lembro o que é aqui. 20 mil, mas... Peraí, todos esses anjos têm asas pra que conseguir o elevador? Pra você, ué. Porque você não tem. Os caras pensam em você. É um anjo, cara. Ele quer ajudar as pessoas. Se você não tem asa, ele conseguiu pra você o elevador. Meu Deus, o que fizeram com a minha crush? Óbvio, né velho? O protagonista aqui, caralho. Por que você não checkar e descobrir? Mas não espere de mim que ele é tão fácil em você como eu estava na última vez. Se eu tiver que matá-te para salvar Kyrgyz... Isso é tudo. Assim que ela vai se造. Ai, cara, nada. Aprenda que cria a minha crush para salvar Kyrgyz. Aprenda que você pode salvar Kyrgyz. É um anjo de jovem Kyrgyz. É um anjo de jovem Kyrgyz. Que ativante de jovem Kyrgyz. Criados em uma chave de um Kyrgyz. Eu acho que ele... Merda, cara, que bosta! Ah, esse bicho não, mano, é mó chatão esse bicho, mano. Cala a boca aí, cara! Toma a bala, toma a bala! Toma a bala, toma a bala! O que é bala? O que é bala tá tendo? Toma a bala, toma a bala! Lixo! Toma a bala! Toma a bala! Toma a bala! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Foi fácil. Eu acho que é hora de você sair da sua miséria. Sai, caralho! Volte aqui, besouro! Você é louco? Olha esse papo bombado aí, né? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Não! 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 É triste, mano. É o colar que eu dei pra ela, mano. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Você tem, verdade, hereditas para nós em seu trabalho. Eu nunca pensei a ele. A minha mão, mano. Pensando nela, com o arco eu dei para ela Dão fé para o setembro Eu não aguento mais, eu não aguento mais Antes de eu fazer a próxima missão, agora foi a